Bom, a pauta hoje é aqui no Monte Líbano, baile do Dia dos Pais, com direito a Fagner, que delícia, né doutor? Eu tô aqui com o doutor Nadim e a primeira-dama, a Célia, primeira grande festa da sua gestão. Voltamos com tudo, né doutor? Com tudo, com certeza. Vamos com o show do Fagner, né? Mas com tudo, a parte social, a parte esportiva, o clube em um todo. Nosso lema é clube para o associado, então é pra todo mundo, né? Mas a gente tenta melhorar na parte social pra fazer o pessoal frequentar o social. Com certeza. Porque tem muita gente que não vem no clube e a mensalidade fica cara. Então a gente quer, pelo menos, fazer com esse pessoal que não vem no clube e venha na parte social. Bom, e a Célia tá preparadíssima pra essa maratona de shows e festas que vem vindo aí, né Célia? Tem que tá, né amor? O marido gosta, não tem jeito. Mas você gosta também. Mas eu gosto também. Gosto sim. Vamos contar um pouquinho o que vem depois. Vem a festa do queijo. O queijo vem com a Orquestra Tabajara. E pra um baile de aniversário, estamos com uma pessoa de projeção nacional e internacional. A questão é o dinheiro. E na área de esporte? Bom, nós vamos incrementar, nós estamos pensando em fazer o dentinho duas vezes por ano. Tá em estudo, mas eu acho que vai dar certo. Tem campeonato de rachas, tem muita coisa. E ainda, já programando o Réveillon, programando tudo? Tudo. Nós estamos pensando nisso. Acabamos de entrar, temos que analisar o caixa, né? Tem o que ir devagar. Nada de se entusiasmar, né? Bom, Célia, vamos deixar a mensagem pros pais, né? Afinal de contas, é dia dos pais. É, feliz dia dos pais a todos os associados do Monte Líbano. Que essa data, pra quem tem pai vivo, seja muito, muito feliz. E, gente, vamos valorizar, vamos dar um beijo no pai, porque a gente não tem pro resto da vida, né? Com certeza. Com certeza. Eu que perdi meu pai, meu pai tinha 49 anos, faz falta. E tem muita gente que tem pai e não valoriza o pai. E depois vai chorar. Não faça isso. Valorize seu pai. Toda família tem problema. Isso não leva a nada. Valorize o pai. Um dia você vai chorar a falta dele. Bom, e feliz dia dos pais, doutor, porque o senhor é pai, né? Obrigado, obrigado. Você tem uma filha só, mas uma filha bacana, né? É. Bonito igual o pai. E se gosta? Agora eu estou com o vice-presidente, o Paulo Voltarelli, e a sua esposa, Neube. Paulo, vocês começando aí com o pé direito, né? Começando com uma grande festa, casa cheia, o associado aqui compareceu pra curtir o dia dos pais. É um bom começo, né? É um excelente começo. Isso daí mostra, mais uma vez, o estilo de nós administrarmos o clube. Queremos inovar e começamos pelo dia dos pais. E vão ter mais. Principalmente agora, setembro, dia 15, festa do queijo e vinho. E depois teremos o aniversário do clube, mas isso aí ainda não estamos fechados com a atração. Mas vai ser muito grande. Eu estou voltando depois de praticamente quase 16 anos. Olha só. Estive na primeira administração do Nadim como vice. Fui presidente depois, logo em seguida, quatro anos. Então, voltando, mostrando mais um... O que é administrar clube, pensando mais no associado, é a responsabilidade de um grande clube como é o Monte Livro. Bom, esse associado de 40, 50, 60, ele gosta disso aqui, né Neube? Ele gosta desse social, de vir assistir um showsaço sentado. É isso que conta, né? É isso, é isso que conta. Os papais gostam dessas coisas, né? É a coisa mais clássica, né? Um show bom... É pra agradar todo mundo, né? Pra agradar todas as idades. Bom, é só ficar de olho na programação, então. Tem muita coisa boa pra vir, ainda antes do Réveillon. A certeza. Aguarde. Fagner, que prazer conhecê-lo, né? Eu que conheço todas as suas músicas de cor. Digo assim, somos do mesmo tempo. Porém, hoje, lendo a sua vida, descobri que você é descendente de libanês. E você veio aqui pro nosso Clube Monte Líbano. Maris não nega, né? Verdade. É um prazer o convite, é a segunda vez que eu venho, logo nesse dia, e complementando aqui a colônia libanesa, meus Patrício. Bacana, né? Prazer, muito grande estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Você tem uma carreira, né? Que vem de lá de trás, todinha delineada, todinha bonitinha. Mas que hoje, essa estrada, ela não te cansa? Ela ainda te dá prazer? O que você pensa? Você tem projetos? Eu tenho muito prazer de estar na estrada. Sou muito prestigiado. Vivo um momento muito especial de carinho do público, de reconhecimento pelo meu trabalho. Isso me motiva muito. Eu tenho uma equipe fantástica, que me acompanha há muitos anos, que joga junto comigo, técnicos, músicos, acho que isso passa pro público. Tanto enquanto eu tiver essa emoção, esse prazer, esse carinho do público e essa equipe forte, competente, que me ajuda, que me empurra pra frente, eu estarei na estrada. Bom, agora conta do projeto. O projeto, tô com um disco aí pra sair o tempo. Meus parceiros, Zeca Baleiro, Moacir Luz, estamos fazendo um disco bacana. Tinha uma música nova que eu esqueci de cantar. Jura? É, mas já tá no rádio aí, você não quer que eu cante não, né? Você viu que linda que tá pra casa? Muito linda. Muito bacana, uma noite especial. Pessoal comportado, sentadinho. Não, comportado não, eles estavam emocionalmente por dentro, forte. Você tava vendo de trás pra frente, eu tava vendo de frente pra trás. Ai, que linda! É, mas já tá no rádio aí.